Os Atlantes e os Lemurianos eram extraterrestres? Sim, eram raças, muitas delas vieram de outras constelações, de outros pontos de origem e outras também vieram de outros anéis, tá? São nossos vizinhos de terra e também nossos vizinhos de outras dimensões. Tantos Lemurianos, na época da Lemúria, como os Atlantes, eram remanescentes dos Murils, a primeira grande civilização que esteve na Terra, os Murils. Então, Lemúria e Atlântida são remanescentes deste grupo que esteve na Terra e construiu em todo o sistema muitas bases para mapear a malha magnética da Terra. Então, todas as construções em pedra, em grandes monumentos escalonados, bases subterrâneas, todas foram construídas por esses Murils, a primeira raça, o primeiro grande grupo que colonizou a Terra. Mas também ocorreram outras presenças aqui na Terra de outras raças que se misturaram ao longo do tempo e estiveram presentes aqui, que ficaram conhecidas como Lemúria e Atlântida. A gente sabe que Atlântida não era um continente que afundou. Sabemos que Atlântida era uma grande nave que estava pousada no Oceano Atlântico, foi embora e, em torno dessa grande nave que estava pousada no Oceano Atlântico, foram construídas muitas pontes e muitos centros, muitas bases que ficaram aqui até hoje. Estas bases e essas pontes realmente foram submersas pelas águas, só que Atlântida como centro não existe mais. Ela não está submersa à cidade de Atlântida, porque era uma grande nave que estava presente aqui e eles foram embora. A HANES E ONUIA A HANES E ONUIA A HANES E ONUIA A HANES E ONUIA